Minha grande meta era que sonhei o ano inteiro, praticamente, dediquei o máximo no treinamento para Londres, mas a prova em si, a pista em si, era muito bacana. A prova foi sofrida demais, mas o top 10 não deu para vir aí, porque eu vi que o nível dos atletas estava muito forte, vi o nível da pista também muito técnica, tinha que fazer uma boa largada, tinha que tentar largar o máximo possível, forte, tentar ganhar posição para depois se manter na prova. Segundo as Olimpíadas que eu represento o Brasil, fiquei muito contente, fiquei muito contente do tempo que eu tomei dos líderes, então isso mostrou que os treinamentos que a gente fez deu certo. O nível do mountain bike nos últimos quatro anos, vamos botar nos últimos quatro anos que seria de Pequim para cá, no mundo todo ele evoluiu muito. Os atletas, eles diminuíram a diferença dos primeiros. Se eu tivesse que tomar desse tempo que eu tomei aqui em Londres e em Pequim, eu tinha feito top 10. Então, porque em Pequim eu tomei 9 minutos e 50 do líder e fiz 21º, e ali eu tomei 5 minutos e 16 segundos e fiz 24º. Então a disputa é cada vez maior, né? Então você tem que estar muito bem no dia da prova. Na hora que eu cheguei, que eu olhei para trás, que eu vi no placar lá o meu tempo, nossa, eu não acreditei. Foi cinco minutos só, porque é 24º. Em Pequim eu tomei 21º, eu tomei 9 minutos e 50. Então eu falei assim, com cinco minutos, então vou estar bem, né? Aí eu colei 24º. Então o 24º lugar dele é, para mim, excepcional. Foi muito bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí